Começa amanhã as inscrições para a terceira edição do FEMU-CAM. O terceiro festival de música daqui de Umarama, o FEMU-CAM já tem data para acontecer. Será nos dias 6, 9, 16 e 26 de junho. Ao meu lado está o André, que vai trazer mais informações. André, quem poderá estar participando do festival esse ano? Bem, o FEMU-CAM, lembrando, ele faz parte da programação do aniversário do município de Umarama, dos 57 anos. E para o prefeito Moacir, a cultura também faz parte dessas comemorações. Então, estará aberta as inscrições para todas as duplas individuais de Umarama e dos municípios da Merrius. No caso, as inscrições já começam amanhã. Onde que pode ser feita as inscrições? As inscrições, bem lembrado, elas estão abertas a partir de amanhã, dia 25 de abril, e elas duram até o dia 16 de maio. Os interessados poderão entrar na internet, no site do município, ou procurar diretamente a Fundação Cultural. No caso, quem está participando quer saber da premiação. André, esse ano, como ficou a premiação para quem participar do festival? Bem, as três categorias serão premiadas. A categoria popular, a sertaneja e banda, que são as três categorias. R$ 1.200,00, primeiro colocado, R$ 800,00 o segundo, R$ 600,00 o terceiro e troféu para todos também. Ok, André, obrigada pelas informações. Rafaela Chuinka, para o P Notícias.